É isso aí gente, aqui é o Goiê do Paranoense, a nova formação. Estamos aqui fazendo umas maldinhas, acabamos de tomar um café. E aí às vezes as pessoas me perguntam por aí, como é a vida de você e tal? A vida do artista é normal, igual a todo mundo. Simbrão de tudo, né? É, estamos aqui em casa, tomamos um café, agora resolvemos cantar umas músicas e ensaiar também, que precisa. E eu gosto muito de cantar coisas assim, mais antigas, né? E apesar que tem umas músicas de Goiê do Paranoense, mas gosto de cantar umas coisas que tinham um carreiro pardinho também, né? E nós vamos cantar uma moto que eu gosto mais, eu tenho muita saudade da época que eu era criança, morava na roça, fui criado lá. E a gente ouvia, tinha um carreiro pardinho no rádio e ouvia essa música. E hoje eu canto ela, canto com o parceiro e cantei com o Tião, tive essa honra, essa felicidade de cantar junto com o Tião. E conheci essa maravilhosa dupla, o Tião Carreiro e o Bardinho, meus amigos, eram meus amigos, né? Então hoje eu estou aqui, vamos relembrar a saudade, né? Vamos lá! Saudades, palavra rica! A felicidade morta que a saudade conforta trazida de uma paixão Saudade, eu tenho de alguém, uma saudade que vem, de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de outro alguém, sente saudade de mim? Eu vivo sempre pensando, meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade. Se estou morrendo aos poucos, e o que me deixa mais louco, é a maldita saudade. Oh, saudade!